Mar de Rosas, segundo livro da série Quarteto de Noivas, escritura Nora Roberts, editora Arqueiro. Em Mar de Rosas, segundo livro da série Quarteto de Noivas, o amor floresce junto com os primeiros botões da primavera. Esse romance vai fazer você ter vontade de dançar num jardim sob a luz do luar. Emma Grant é a decoradora da Votos, empresa de organização de casamentos que fundou com suas três melhores amigas de infância, Mac, Parker e Laurel. Ela passa os dias cercadas de flores, imersa em seu aroma. Os pais de Jack se separaram quando ele era um garoto e isso lhe causou um trauma muito profundo. Ele se tornou um homem bonito e popular entre as mulheres, porém incapaz de assumir um compromisso. Quando Emma e suas três amigas fundaram a Votos, foi Jack, o melhor amigo do irmão de Parker, quem cuidou de toda a reforma para transformar a propriedade no melhor espaço para casamentos do Estado. Os seis são praticamente uma família e, justamente por isso, Emma e Jack nunca revelaram a atração que sentiam um pelo outro. Mas há coisas que não podem ficar escondidas para sempre. Mar de Rosas é uma história ardente, sexy e divertida, sobre as vantagens e os desafios que surgem quando uma grande amizade vira paixão. Dona de uma beleza estonteante e de um jeito doce e sempre agradável, Emma atrai muitos homens e tem uma incrível habilidade com eles, principalmente na hora de dispensá-los. Mesmo com tantos pretendentes, ela ainda não encontrou o príncipe encantado com quem sonha desde menina. Talvez porque ainda não tenha procurado no lugar certo, bem debaixo do seu nariz. Jack Cook é um arquiteto, atraente, bem sucedido e melhor amigo do irmão de Parker, uma das sócias e amigas de infância de Emma. Muito próximo das fundadoras da Votos, ele é praticamente da família. Quando percebe que seus sentimentos por Emma vão além de uma simples amizade, Jack fica muito confuso. Agora, para essa história dar certo, eles terão que encontrar o ponto de equilíbrio entre o solteiro avesso a compromissos e a mocinha romântica que sonha em se casar e ser feliz para sempre. E aí E aí E aí E aí